Grupo Bahia Política, alô Jefferson, um abraço para todos, já falando aqui direto do Hospital Geral de Camaçari, já em nome de Cine Borracha, o sindicato que sempre cuida do associado, o presidente José Pereira, está todo mundo, Edmar, Jota, um abraço para todo mundo. Cine Borracha, afiliado a CUT, nosso abraço. Ivanaldo Soares, o homem da Defesa Civil, 199, sempre trabalhando muito, um abraço para toda a equipe aí da Defesa Civil. E arroba CM Variedades, alô Cícero, no primeiro piso do Centro Comercial de Camaçari, onde tem acessórios para seu smartphone, 71987066063. E o grande ouvidor do município de Camaçari, Zé Dupão, sempre trabalhando muito, o seu gabinete, sempre com muitas pessoas por lá, Zé Dupão ouvidor. E Sintercoba, com as bases de Camaçari, Candeias, Feira de Santana, Sul da Bahia e Salvador. Sintercoba é filiado a CUT. E Simões Turismo, está chegando o dia, vai fazer sim o passeio para Timbó, dia 27, voltando dia 28. Márcio Bombanho, espera para você, 71996973587, em Simões Turismo. Olha aqui, direto aqui do Hospital Geral de Camaçari, trazendo informações para você. O boletim vem com 233 casos ativos, 29.891 óbitos em toda a Bahia pela Covid. Vítima de queda de bicicleta, o aposentado Antônio Cristiano, de 65 anos, veio do ponto certo, está sendo medicado aqui no Hospital Geral de Camaçari. Uma vítima de afogamento, o aposentado Edivaldo Almeida, 60 anos, lá de Barra do Pujuca, também está sendo medicado aqui no Hospital Geral de Camaçari. E uma vítima de tiro, hein? O João Vito, 21 anos, veio da cidade de Dias Dávila, também está sendo medicado aqui no Hospital Geral de Camaçari. E acidente de moto, outro homem, um homem de dados ignorados, da Piaça Veira, está sendo medicado aqui no Hospital Geral de Camaçari. Bastante movimento, está de várias gestantes, se encontram por aqui no Hospital Geral de Camaçari. Tudo isso em nome de Sacolão, que fica na Lama Preta. Alô, Felipe, grande Felipe aí, e o baixinho aí, sempre vendendo pelo menor preço, hortifruti, hein, no bairro da Lama Preta. E vereador Herbinho, vereador da Mobilidade Urbana, um abraço, Herbinho, para todo o seu gabinete aí. Está sempre realmente trabalhando muito, grande Herbinho. E o Jadson também, o Franklin. E Sintrave Goiás, alô, grande Afonso Carvalho, popular Magaiva, Sintrave Goiás, trabalhando muito, sempre ao lado do associado. Sintrave Goiás, nosso abraço. Acesse www.bahiapolitica.com.br. Segue você daí, Jefferson.